Já aconteceu com você de você engordar assim 2, 3 quilos em um final de semana? Pois é, isso não é gordura, é inflamação. Muitas pessoas acham que estão gordas, mas muitas vezes essas pessoas estão inchadas de inflamação. E hoje você vai saber a diferença certinha entre o que é gordura e o que é o inchaço da inflamação. Vamos lá, para você ganhar gordura você precisa comer muito, todo mundo sabe disso. A cada 7 mil calorias que você come a mais, você ganha 1 quilo. Então você vai comendo muito ao longo da sua semana, do seu mês, do seu ano, você vai engordar. Mas normalmente é pouco provável que você ganhe 2, 3 quilos de gordura em uma semana. Porque você teria que estar comendo 7 mil vezes 3, tipo 21 mil calorias a mais para ganhar 3 quilos. Então, normalmente quando a gente engorda muito rápido é inchaço. Mas existem formas de você saber se você está inchada ou não. Bem, as formas mais tecnológicas, você vai ter que procurar uma nutricionista, um nutricionista ou um médico. E fazer uma bioimpedância. Um exame para avaliar quanto do seu corpo é gordura, quanto é músculo, quanto é água. Existe um outro exame que também é muito bom para avaliar se você tem gordura, água, músculo, que é a densitometria do corpo inteiro ou DEXA. Uma bioimpedância, ela custa em torno de R$100 hoje, em 2024. E ela pode te ajudar bastante, mas a densitometria do corpo inteiro, custa em torno de R$180, ela é muito mais acurada. Agora, existem outros métodos, só que são mais caros, mais elaborados, nós não vamos falar aqui. Tá, você não tem esses métodos em casa. Como que você pode ficar sabendo se você está inflamada? Bem, primeira coisa, a tendência a ganhar água. Então, você, de um dia para o outro, você incha, o seu anel fica difícil de sair do dedo. Quando o anel está difícil de sair do dedo, isso não é gordura, é edema, tá? A sua meia fica marcada na perna, isso não é gordura, é edema. Se você põe a perna para cima, daí a pouco dá uma melhorada, isso não é gordura, é líquido, tá? Outra forma de você notar é você ganhar muito peso, como eu disse no início do vídeo, de um dia para o outro. Isso também é sinal de inflamação. A segunda coisa que você pode notar que você está inflamada é dor. Inflamação é muito comum combinar com dor. Então, você bate o cotovelo e fica doendo um mês, tudo o seu dói, você malha um pouquinho e fica com dor nas costas, dor no joelho, fica igual a Maria das Dores. Pessoas que têm muita dor, pessoas que têm dor articular, pessoas que têm fibromialgia, são pessoas inflamadas, tá? A pessoa inflamada, ela tende a ter enxaqueca, ela tende a ter dor articular, dor muscular, é muito comum dor na vida dela. A terceira coisa que é importante são as ites. O que é ite? Tudo que termina com ite é inflamação. Na conjuntiva, conjuntivite. Na garganta, amidalite. No ouvido, otite. Nos sinos, sinusite. Nos brônquios, bronquite. Na bexiga, cistite. Você é uma pessoa que tem infecção de repetição, pessoas que têm infecção de repetição, ites, elas são pessoas inflamadas. O corpo inflamado infecciona mais rápido, tá? Então, fica atento a esses sinais. Esses sinais são muito claros. Outros sinais também, por exemplo, acne. Acne, ela é uma doença tipicamente inflamatória. Herpes. Herpes é uma doença típica de pessoa inflamada com baixa de imunidade. Candidíase é uma doença típica de baixa de imunidade em mulheres. Então, você tem que ficar de olho se isso está acontecendo na sua vida, tá? Outra coisa é o intestino. O que mais determina uma inflamação sistêmica é a saúde do seu intestino. É muito comum. Então, em primeiro lugar, é a obesidade. A própria obesidade faz você inflamar. Então, vem junto. E a saúde intestinal. Então, se você tem intestino preso, ou se você evacua demais, vai no banheiro mais do que duas vezes por dia, ou se você tem muitos gases, se você tende a ter dor no estômago e refluxo, barriga inchada, isso tudo é sinal de intestino doente. Isso também é um sinal de inflamação, tá? Então, pessoas inflamadas não necessariamente são pessoas gordas. Pessoas gordas necessariamente estão inflamadas. Entendeu? Então, se você não ganhou peso em gordura, só deu um inchaço, deu uma engordadinha de poucos dias, comeu mal, fez coisas erradas, engordou rapidamente, é facílimo de você voltar ao que você era. Se você engordou mesmo, ganhou gordura, provavelmente você tem as duas coisas, gordura e inflamação. De duas, uma, ou se você está só inflamada, ou se você está gorda e inflamada, você precisa tratar essa inflamação, tá? Existe uma lista de coisas que você deveria fazer para tratar. Tem muita gente aí na internet ensinando coisa errada para desinflamar. Você já tentou tratar a desinflamação com chás, com substâncias milagrosas? Escreve aqui para mim. Você já fez uso de algum suplemento que possa resolver a sua inflamação? Já? Escreve para mim. Funcionou? Não funcionou? Voltou em chá? Você foi orientada a usar diuréticos? Muita gente orienta que quem está inflamada deve usar diuréticos. Gente, o diurético só serve para eliminar o líquido, mas ele não trata a inflamação. Mas se você já usou, já deu com burros na água, avisa aqui para mim, conta para mim o que você já fez para resolver a sua inflamação. E você ainda tem dúvida? Será que você está gorda? Você está inflamada? Pergunta aqui para mim que eu vou te ajudar, tá? No próximo vídeo, eu vou te falar o passo a passo para você desinflamar. Inclusive, os 5 suplementos essenciais que te desinflamam rapidinho. Até lá! Tchau, tchau! Obrigado.